As micro e pequenas empresas foram as que mais geraram empregos no mês de julho. O levantamento é do SEBRAE com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Agora, com a redução de impostos para vários setores da economia, o pequeno negócio no país vai ganhar um reforço. Ednei acabou de abrir esse restaurante e contratou oito funcionários. Essa é a terceira filial da empresa. Ao todo, a empresária já tem 26 empregados com carteira assinada. E não pretende parar por aí. A gente tem que estar sempre pensando em crescer, né? É claro que tem que ser no ritmo que seja possível. Mas eu quero crescer. A gerente do restaurante de Ednei, contratada há menos de um mês, não via a hora de estar trabalhando, depois de esperar oito meses por um emprego. Estava esperando mesmo essa oportunidade. E agora? E agora vamos aproveitar, né? As micro e pequenas empresas foram responsáveis por quase 80% do saldo de empregos gerados no Brasil durante o primeiro semestre de 2012. Os números são do SEBRAE, que fez o levantamento a partir do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. De janeiro a julho de 2012 foram mais de 640 mil postos de trabalho. E no acumulado dos últimos 12 meses, foram gerados 1 milhão e 540 mil postos de trabalho. Este analista do SEBRAE explica que as micro e pequenas empresas estão aproveitando o bom momento da economia. Você tem o aumento da renda real, que foi maior do que o primeiro semestre do ano passado, esse ano. E você tem também outros fatores, como políticas que vêm sendo desenvolvidas pelo governo, com ações específicas voltadas à melhoria, a dar um estímulo à atividade econômica, com desoneração da folha de pagamento, por exemplo, para vários setores da economia, onde há concentração de micro e pequenas empresas. Ainda de acordo com os dados do SEBRAE, em julho de 2012, foram gerados mais de 142 mil empregos com carteira assinada no Brasil. Houve expansão em oito setores de atividade econômica, com destaque para agricultura, construção civil e indústria de transformação. E graças a esse desempenho, a expectativa é que o país mantenha a dinâmica de geração de empregos formais. A expectativa que nós temos é que no segundo semestre você tenha um aumento maior ainda da geração de emprego, principalmente por parte das MPs.